E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, salve o mundo, missão picado e ferrado Faça o que a Ray manda e vai ficar tudo bem, é a descrição Conclua duas missões do tipo destrua os agrupamentos em uma área 23 mais Eu já fiz uma, falta mais uma, como são duas missões, duas repetidas, acho desnecessário mostrar pra vocês as duas, né? Uma só já é o suficiente, essa missão de agrupamento, eu acho que é fácil Eu acho que é fácil, é 23 mais, já tem o agrupamento aqui Vamos iniciar ele e tá tudo certo, né? Beleza? Se você gosta dos vídeos de salve o mundo, não esquece de clicar no gostei, ajuda bastante o canal Beleza? E bora lá Bom, estou aqui com 17 minutos pra terminar a missão, eu tenho que destruir 5 agrupamentos Agrupamentos são o que? Agrupamentos são aquela bolinha ali, tá vendo? É onde fica aqueles agrupamentos de zumbis Eu acho que eu fiz há pouco tempo uma missão de agrupamento Eu não sei porque, eu tô com a impressão de que há pouco tempo eu fiz uma missão de agrupamento Só sei que tamo eu e o amigo Antônio aqui e não é muito legalzinha essa missão de agrupamento não falar pra vocês Tipo, legalzinha que eu digo é, não é muito facinha não Na área 23 mais Cadê essa desgraça? Espero que o teammate venha aqui comigo Ah, é um mini? Ih, aqui é um mini Eu tô com uma Eu tô com uma 12 e uma pistola Não são minhas armas Tá desgraça, não são minhas armas principais Porque tá desgraça Eu não consigo nem falar Ah, eu acho que eu coloquei errado o bagulho É, então Não são minhas armas principais Porque eu tô com uma missão De matar não sei quantos inimigos Usando 12 e pistola Usando essas duas armas Matar acho que 200 com 12 200 com pistola Ah, vagaba Ah, vagabundo Pilantra Ah, você também, seu miliante Morre Beleza, ó Esse foi um Um mini agrupamento Eu preciso de um agrupamento grande também Quer dizer, eu preciso não, né? Quanto mais fácil, melhor É... O próximo não tá marcado no mapa Então a gente vai ter que procurar Tipo, é fácil Não tem nada Tipo, ah, não tem que encontrar Nada de diferença no mapa É só os três agrupamentos mesmo Alguns estão fechados Ah, eu tenho que achar Os que estão abertos Tem algum momento Que ele marca Uma luz no céu Vai entrar alguém no grupo Ele marca uma luz no céu Que mostra onde fica O agrupamento Olha lá, ó Tá vendo a luz no céu? Aquela luz no céu Mostra onde tá o agrupamento Que eu preciso Mesmo ele estando No meio da anel Ali Pelo menos ele marca O agrupamento Que eu preciso Ir Está fechado Aquele lá Vai estar aberto Vou estar sozinho Mais uma vez Pelo jeito Os teammates Não estão me seguindo É... Os teammates Estão bem longe Ah, vamos lá Nossa O que é isso? Tem um monte de pessoa aqui Um monte de pessoa não Um monte de zumbi Eu vou matar esses zumbis aqui Antes de ativar o agrupamento Porque... Tá com um cara Que esses bichos vão me seguir até lá Só pra me enverrar Essa doze aqui Que eu tô usando Não tá muito forte Deixa eu ver se eu tenho Uma doze mais forte 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 Naite Ah, só a véia Dos infernos Do nada surgiu uns bichos aqui Pra me encher A paciência Não tem mais ainda Sai daí Seu vagabundo É... Sabe usar a porta não? Oi, tudo bem? Beleza Deixa eu ver se eu tenho Uma doze mais forte Ah... Dançador Isso aqui conta... Não, é rifle de assalto Hum... Tem essa tática aqui Vamos ver qual é a dela Ela tá nível cinquenta Eu tenho a pesada também Ok Tem a de laser Espingarda Hélio Vamos testar essa Se ela tiver meio merda A gente troca pra outra E assim por diante Cara, tem que acelerar aqui Já foram cinco, quatro minutos Eu só coisei um Bagulho Aqui tá Tem que tentar gastar meus... Tem que tentar gastar meus... A tática aqui está mais forte Vamos usar ela, vai É só para o hotel completar o desafio mesmo? Está de boa Vai vir mais? Vem então Podem vir, podem chegar Essa lentidão aqui é chata, eu não consigo correr Não tem os bicho grandão? Então está de boa Eu preciso liberar Minha granada E aí, acabou ou não acabou? Deixa eu correr Acabou ou vai vir mais? Boa Dois caídos Vamos ver se a luz está Está vizinho, a luz está lá Vamos embora Vamos embora Eu ia pegar o bagulho de munição ali, já esqueci, deixa para cá Deixa para cá não, deixa para lá É bom que é rápida essa missão De um já vai para o outro, daí é só esperar o tempo acabar, a hora que eu completar o 5 Não me dá dano, obrigado Está cheio de um bicho aqui, mano Olha isso, olha no mapa ali, você é louco, irmão Ah, é outro mini É outro mini Cara, é mini mesmo ou eu estou ficando... É, é médio isso, não é mini Junta, 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 junta Faz a cirandinha e toma no cu todo mundo Opa, desculpa a palavreada aí, crianças Não façam, não falem, não falem isso na escola Quer dizer, só quando a gente não tiver um adulto por perto Você está terminando, encaminhado Obrigado E aí, firmeza tio, você está meio atrasado O outro está para lá Está para lá, vamos lá É o... Esse foi o terceiro? Foi o terceiro, vamos para o quarto Ó, um atrás do outro, pimba, 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 pimba Já era, moleque Tá até fácil Até que tá fácil Não tá tão difícil quanto eu imaginei que seria Eu não lembro quando eu fiz o outro Esse é grande, esse é grande Esse aqui é perigoso já, ó Ó, esse aqui é grande Recompensa é maior e o perigo também E o perigo é bem maior Uma nova jornada Novas emoções Você é muito chato Já falaram pra você Que você é muito chato Ah, vai cuspir pra lá Tá louco 10 minutos restantes Eu preciso do meu bagulho de vida E ele não... 10 segundos ainda Vou ter que construir aqui Senão eu vou morrer, né O meu bagulho de vida tá pronto Cadê o miliante? Mas o que? Ah, ele lá Vem seus baby Vem seus baby Puta que pariu Tomei no cú Ah, baby do Biroleib O grande já é mais complicado Cadê esse vagabundo que fica atirando? O raio dele dá muito dano Morreu? 4 em uma vez Amazing Amazing Eu sou foda, né Estudei Fiz faculdade Muito obrigado Vamos pra mais um que tá Lá I need life, mano Não sei se eu espero 2 minutinhos Pra recuperar a vida É, tá grande Melhor esperar 2 minutinhos Pra recuperar a vida Porque se eu tomar um dano ali Eu tô na merda Enquanto isso Eu preciso de tijolo Vamos quebrar umas paradas aqui Dá muito pouco tijolo essa merda Tinha que quebrar pedra mesmo aqui Tipo essas daqui Oh, 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 oh Tem que segurar O bicho Tem que quebrar pedra assim Não Paredinha Ferro eu tenho Madeira Quase full Quase full De madeira Alô Muito obrigado É, aquela árvore tá Meio capirotada Só acho O que tem pra comer aqui Opa, obrigado Um pedacinho de bala De munición Aqui embaixo O que tem Então agora eu não entendo Por que que não pode agachar Nesse jogo, mano 2018 o jogo Não deixa agachar Caralho Peguei logo um papel Caralho Tô logo no Eita Porra E aí, mano Firmeza É, meu parente aqui, ó Parece eu, não parece Hihi Tô fazendo cosplay de você Taríssimo Sou mais bonito Muito mais bonito Não tem um baú secreto Aqui Ah, vamos lá Então 40 segundos Enrolação Pra eu poder recuperar Minha vida Me deixar de fogo Pedra Nossa O que que eu tô falando Meu Deus do céu Olha só as meninas Dezesseis anos falando Beleza, ó 20 segundos Ó, 20 segundos Pra vida, é 30 segundos Pro meu foguetão Nossa, esse fogueto Mete o pé Ah, mentira Que vocês vão vir aqui Ah Ah, vai pra casa, mano Ah, o seu negócio É lugar no Hopi Hari, filho No Noite do Terror Tem que mexer o saco, não É, mano Firmeza? Não Vamos, então Vomitão 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 Nossa As crianças Liberaram a creche Você é louco Chamaram as crianças Dos outros canais Pra cá Canal dos vagabundos, mano Cheio das crianças É, acabou? Canal dos meliantes Canal dos vagabundos Canal dos caras de pau Pinlandra Nossa, é agora Eu sou o Rambo Mais gago do Brasil Mais gago? Mais rouco, eu quis dizer Nossa, que isso, irmão Doi gordo pra cova Nossa, doi por um real Nem veio do grandão Nossa Não veio do grandão que cospe? Ah Não tem o grandão que cospe É deslike, hein Deslike Agora, irmão Muito obrigado Dá minha recompensa Dá pra você dar minha recompensa aí? Se vai quebrar Não vai Ah, você não vai mandar mais bicho, né? Eu sei que você não quer mandar mais bicho Quebra-lo Esse jogo não Não Ah, tinha o vagabundo lá Perdido ainda Tá Fuck Tá Fuck Beleza, ó Concluímos Já concluímos no anterior Ou foi nesse? Ah, não sei O importante é que Tá concluída a missão Be buenas Agora, todos os agrupamentos Que eu pegar a partir Desse momento São de bônus Ok Então, acho que eu nem vou mostrar pra vocês Não O que eu tinha pra mostrar Eu já mostrei Que são os principais O resto é a mesma coisa Só que bônus E Vamos voltar pro menu Pra dar uma olhada O que temos De recompensa E o que que Aconteceu Porque a Ray Tá meio capirotada ali Sei lá o que aconteceu Ó o outro agrupamento lá Beleza Então, eu Vejo vocês no menu Oi, galerinha Voltei Peguei aqui A recompensa Nível 4 Vamos lá Vocês querem apostar Quanto que faltou Só um pouquinho Pra completar o bagulho Com as dozes Matar com doze Tem certeza Eu estou muito desculpa Eu nunca ia mandar você Não preparado Isso não foi engraçado Comandante Alguém está realmente Falando com o Pop Tudo bem, Pop Só se estima Eu vou levar Esta chamada Olá? Estou pronto para voltar No jogo de broadcasting Se pudesse encontrar Um mic, um estúdio E alguns watts Eu trago os survivors Tá bom então Vamos ver lá Rádio Plankerton Livre Colete equipamentos De transmissão Para sua base inicial Encontrei 5 peças Do equipamento Do estúdio De transmissão Em missões bem sucedidas Em uma área 23 Mais A gente tem que achar As peças No próximo Ok Depois concluir a missão Obviamente Será que é fácil Será que é difícil Não sei Mas Caso você tenha gostado Do vídeo Clica no gostei Se inscreva no canal Todas as missões Que eu estou fazendo aqui Agora do Salve o Mundo São separadas Por nome Se você tiver com dúvida Em alguma missão Até onde eu estou No momento Alguma missão anterior Escreve o nome dela No Youtube Geek Mix na frente Ah Missão Macaquinho doido Macaquinho doido Geek Mix Daí você vai encontrar A missão E ver como que Faz ela Beleza Então é isso Muito obrigado por assistir Não esquece que clicar no gostei Valeu Falou E tchau